Perseguição aqui na cidade de Bauru, esse fim de semana, a polícia no encalço, no carcanhar, afungando no cangote do Dito Cujo, que foi beneficiado com saidinha temporária, Leandro Marques? Foi beneficiado, Rodrigo. Boa tarde pra você, pra quem tá com a gente aqui na Record. E o mais interessante, Rodrigo, é que esse homem, ele já estava respondendo ao processo em regime aberto. Ele recebeu esse benefício, só que ele não estava comparecendo ao fórum mensalmente pra assinar ali toda a papelada necessária. Então, como ele não estava comparecendo, os policiais, ou melhor, o judiciário, resolveu trocar o benefício. Se estava em regime aberto, passou a semiaberto e, mesmo assim, ele permaneceu foragido. Mas vamos entender como tudo aconteceu. Os policiais estavam em patrulhamento por volta das 4 horas da tarde de sábado. realizaram essa abordagem, deu ordem de parada pra esse homem, ele não respeitou e deu fuga. E ali pelas ruas aqui de Bauru, essa fuga permaneceu. E quando ele chegou próximo, Rodrigo, ou melhor, nessa rua aqui, onde nós estamos, rua Antônio Valderrama Zdaro, no Jardim Solange, ele acabou perdendo o controle do veículo e colidiu contra um poste. Ele ainda desce do carro e tenta fugir a pé. Só que aí os policiais foram mais rápido e conseguiram prender esse homem. Como eu expliquei, Rodrigo, agora ele deve permanecer preso, já que ele estava com esse benefício, mas não estava cumprindo as ordenanças do judiciário. Então, agora a gente acredita que ele deve permanecer atrás das grades, Rodrigo.